Agora a pergunta que tem que ser feita, onde está Perdigão? É mole, na primeira divisão ele não faltou nenhum, né? Na primeira divisão ele vendeu. Será que é, já assim, ele acha que está acima da segunda divisão? Será que é isso? O cara é campeão mundial de futebol, galera, vamos respeitar. Inclusive ele está rodando o mundo nesse momento, tá? Nos Estados Unidos o Perdigão, é brincadeira? Eu tinha ouvido falar que ele ia para as Bahamas, não é Bahamas. Não, talvez. Me perguntaram, ah, ele foi trabalhar nos Estados Unidos? Falei, bom, se ele foi trabalhar ele está escondendo bem. Porque eu só vejo foto na piscina, vídeo fazendo churrasco. Não, o que ele normalmente faz no Boquerão ou em Santa Terezinha, em Pontal do Paraná? O que ele faz na Flórida? Pagode, churrasco, tal, mesma coisa. Exime o montador de gazebo. Atropela, atropela, atropela os malandros. Atropela e eu quero crer que ele estará de volta, diretor, não sei se aconteceu alguma coisa que a gente não está sabendo. Esse convite que você falou que chegou para você quando você estava vagando pelas ruas do Santa Quitéria, chegou para ele também. Acho que daqui a pouco, quando ele receber lá na Flórida, ele vai voltar.